Fala o simples, conta em palo simples. Pera aí que a gente pra entrar ainda, tá? Quê? Se a gente pra entrar ainda. Quantas pessoas, você acha? Uma coisa, ó, é você olhando pra câmera. Ei, nossa. Só de ver esse seu olhar, eu mesma fiz um pix de 20 mil pra sua conta e nem sei como. Agora, outra coisa, é o Lucas, né? Olha só, ele caprichando no olhar de galã pra câmera, ó. Arthur, sua vez. Lasanha, empadão, carne, paureia de batata barua. Primeiro prato, não, antes do primeiro prato, eu comi todos os hambúrgueres, peguei o sorvete. E, pô, de sonsa, né? Vou dar pra Nayara, porque ela fica aí se fazendo de maluca e fica me abraçando e fica pra lá e pra cá e votou em mim também. Ah, que não sei o que, peazinha e pá e larga, vota em mim. Ah, eu só votei em você uma vez. Ah, tá votando. Mas eu tenho que votar em alguém. Então não fica se fazendo de louco, hein, peazinha, que não sei o que e pá e larga, vota. Ah, peazinha e larga, vota. Tô onde para a sala? Ah, tá, você que já chega. Ah, peazinha e larga, vota. A gente não vai errar, não. Mas se a gente errar, a gente foi um feliz, certoso, acertar. Fiz xixi nas minhas calças. Sério? Ai, amiga, parabéns. Parabéns nada, eu fiz xixi nas calças. Quer ver um exemplo? Ó, quer ver um exemplo? Depois que a galera começou a ir embora. Ah. Quer? Tipo, eu tô que eu não... Coração, não tem parágico. Nem sabia. Tipo, eu fui falar com ele hoje, eu falei assim, na hora que ele tava falando ali na frente. La, 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 la. Oh, yeah! Oh, yeah! Uh-huh! Quando o som do paredão toca... Na, 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 na. Mister, na, na. E eu... Oh. La, 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 na, na, na. E eu... La, la, na, na. Boa, essa musica é muito f***a. Cara, quem for leader na semana que vem agora já ta no top 10. É isso. Boa, mano! Boa, mano! Boa, mano! Boa, mano! Que banana é essa? Adorei seu óculos. Obrigado, foi dois reais. Meu cabelo passou por um processo de pós-química. E ta bem danificado, assim, tipo, se eu não passar óleo... Depois que eu lavar, se eu não passar óleo, vai ficar uó. Mas nós estamos com uma câmera escondida. E o nosso Adorno, ele vai pregar uma peça. Ele vai dar um susto em quem passar por ali. Mas olha lá, olha lá, muito bem bolado. Mas peraí, ele desistiu. Ele não tá com nada. Pra quem ficou chupando o dedo dessa vez fui eu. Você jogou ontem um limão no lixo. Limão? É. Ele pegou um limão mofado, filmou colocando o limão no lixo. Ele sabe que meu emoji é um limão. Ele sabe que o nome da minha cidade é de limoeiro. Eu... Chepa aí. Barata, viu? Barata? Morreu. Não mata... Milena, não mata não. Morreu. Pessoal da produção me ama, por favor, né? Não fiquem bravos. Quem sai hoje é a Nayara. Quem sai hoje é você, Bárbara. Bruna. Larissa. Jade. Vini. É você, Laís. Quem sai hoje é você, Bissoli. Vai. Sentiu alguma coincidência, Islô? Todo mundo. Todo mundo, minha filha. E eu falava isso. Todo mundo, que eu tinha alguma cor, tava saindo. A minha cara... Mas toda vez era a mesma cara que eu fazia, porque era o mesmo sentimento. Islô, você sentava do lado da pessoa, Islô. Então, primeiro era eu. Eu falei, Gabi. Ficou levíssimo. Corre. Melejado e trocaram de queijo. Eita, entortou. Outro presunto, outro presunto. Esse puto lá é muito cheiroso, né? Vou pegar um pouquinho. Já tá alguns usando bolsa já. Alguns, né? Meu Deus. Já viu a bolsa dele? Não. Deve ter uns 40 desses. Mentira. Enfio dental. Ele tirou tudo da bolsa grande. Só botou o produto. Tá lotado. Eu vou deixar um pouco atrás. Atenção todos. Ixi. Os produtos oferecidos na despensa da casa são para uso de vocês durante o programa. Portanto, devolvam os excessos para as frateleiras imediatamente. O Lucas. Vem assistir a humilhação. Vem. Olha o Lucas aqui com a bala dele. Lucas. Eu tô... Meu Deus. Eu tô... Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, Lucas. Meu Deus, Lucas. Tchau. Tchau, Tchau. Fica muito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. White assign, Alegri? Dá tchauzinho agora, Diniz. Meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, meu Deus, me traz de volta essa menina, porque tudo que eu tenho é o seu amor, João de Barro, eu te entendo agora. É, Nayara. Nayara, você pode votar no confessionário. Sai do caixa. Obrigada, Deus. Tô brincando.